Como vota o PROS? O PROS, presidente, vai orientar sim, mas quero fazer aqui o registro da minha cidade no extremo sul da Bahia, lá em Teixeira de Frentas, que hoje se iniciou uma greve dos servidores da educação, dos professores municipais, na insistência da gestão municipal que insiste em usar verbas carimbadas federais para outros setores que não são da educação. Então, eu deixo aqui o meu registro de apoio ao APLB, de todos da rede de ensino, e também daqui dos universitários, que também protestam sobre o corte de 54% anunciado pelo Ministro da Educação, a universidade federal mais atingida do Brasil com os cortes. No extremo sul da Bahia e hoje os professores municipais e a rede de ensino entre em greve pelo descaso da educação que insiste em prevalecer naquela região. Muito obrigado.